Sexta-feira é dia de que mesmo? Hã? De música aqui no VG. Hoje a gente recebe carinhosamente aqui a cantora gospel, Lorena Souto. O curioso, viu, o dedo nervoso, que eu já recebi uma informação do Bartolomeu. Não, vai uma conterrânea minha aí, cantora do meu casamento. É, Lorena, trata ela bem, eu trato todo mundo bem, Bartolomeu. Artista saiu do distrito de Santo Antônio do Pontal, que mora no meu coração, Pontal, né, zona rural aqui de Governador Valadares, pra cantar aqui no estúdio com a gente. Quem acompanha ela, a Lorena, é o Maciel Souza, no violão, som na caixa. Vamos cantar! Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui para adorar, exaltar e glorificar o nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda adoração e de toda exaltação. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, que todos são de ver. Quão grande é o meu Deus. Com esplendor de honrar, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com a sua voz, tremer com a sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos são de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo o meu Deus, sobre todo o meu Deus. Tu és digno do louvor, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos são de ver. Quão grande é o meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Semana passada a gente recebeu as meninas aqui que estavam divulgando o evento Clama GV. Acho que cantaram também um trecho dessa canção aqui. Que bom recebê-lo. Vocês continuam morando lá no Pontal, ou já estão aqui em Valadares? A gente mora em Pontal mesmo. Frequentamos a Igreja Assembleia de Deus. Frequentamos a Igreja Assembleia de Deus. E estamos aí com um projeto musical. Desde criança, Deus tem um chamado para a minha vida na área do louvor. E estamos aí com esse projeto. Em nome de Jesus vai dar tudo certo. Você tem escrito canções? Você compõe também? Meu marido, Maciel, ele é o compositor. O Maciel é o compositor, é o produtor, o violonista, provavelmente o motorista, o segurança, o marido. Ele é o Maciel. Mas ele escreve, então vocês estão pretendendo fazer alguma coisa, CD, DVD, coisa assim? A gente já está com um projeto em parceria com o Fidelis Produções, lá em Coronel Fabriciano. E a gente tem algumas músicas autorais. E também fizemos o cover do Com Grande, que já está em todas as plataformas digitais. E temos a nossa música autoral, que é Promessa de Deus. Vocês vão fazê-la aqui? Vamos. A rede social dela está lá, ó. Arroba, cantora, underline, Gospel Lorena. São dois L's ali, né? Gospel Lorena. Vamos fazer então a autoral aí. Como é o nome da canção? Promessa de Deus. Aí dedicada a vocês aí, ó. Promessa de Deus. Vamos lá. Amém. Você tem promessa de Deus. Creia. Confia. Aí nós vamos começar assim pelo refrão, ó. Pra você aprender aí, ó. É promessa de Deus. Promessa de Deus. Toda lágrima Ele enxugará. Sofrimento não existirá. É promessa de Deus. Promessa de Deus. Com Ele você vai morar. Jerusalém é o teu lugar. Fica chorando aí, não adianta, irmão. Tira esse problema do teu coração. Deus tem uma benção pra te entregar. Te entregar. Liberte-se agora dessa depressão. Chega de viver na desilusão. Tome posse da vitória que vem em suas mãos. É promessa de Deus. Promessa de Deus. Toda lágrima Ele enxugará. Sofrimento não existirá. É promessa de Deus. Promessa de Deus. Com Ele você vai morar. Jerusalém é o teu lugar. Pra que tanta tristeza nesse coração? Se tudo nessa vida tem uma solução. É só você orar e confiar. Confia. Creia que essa luta em breve vai passar. Quem te prometeu nunca falhará. E sua história hoje Ele mudará. É promessa de Deus. Promessa de Deus. Toda lágrima Ele enxugará. Sofrimento não existirá. É promessa de Deus. Promessa de Deus. Com Ele você vai morar. Jerusalém é o teu lugar. É o teu lugar. É o teu lugar. É o teu lugar. Aí o Marcel já pode me contratar. A Lorena vai fazer beck aqui. Eu tô fazendo beck aqui. Eu aprendi. Quer ver? Vamos fazer um trechinho promessa. Quer ver? Vai lá. É promessa de Deus. Promessa de Deus. Cada lágrima Ele enxugará. Sofrimento não existirá. É promessa de Deus. Promessa de Deus. Com Ele você vai morar. Jerusalém é o teu lugar. Acho que o Marcel não aprovou muito não. Tem que mandar um abraço para a pequena lá. Como é o nome dela? Helena. Helena. Helena é o que aí nesse contexto? É minha filha. É minha filha. Helena tá toda toda ali. Entrou sentindo frio no estúdio. Tá feliz de ver a mamãe aqui, não tá Helena? Que maravilha. Tá gravando tudo lá. Depois os meninos vão mandar um link para você lá. Tá bom? Um abraço para a Helena, para a turma do Pontal. Você fez o cover do Quão Grande. Em que mais você se inspirou assim? Você falou, ah, Deus tem um chamado para mim desde nova. Mas voz é muito, tem a ver com textura, pegada de voz. Eu gosto mais dessa cantora. É Rose Nascimento. É Aline Barros. É Eiche lá. Em que mais você se mirou a voz? Eu gosto de vários estilos, né? Eu gosto da música pentecostal, né? Eu gosto muito de Rose Nascimento. Então Lauriette, né? Shirley Carvalhais, Lauriette. Gosto também Aline Barros, Gabriela Rocha. É uma versificação de vários, né? Vários cantores. Então, assim, desde criança eu tenho escutado. Então, fica na mente, né? O que é que você faz? Um trechinho de alguma dessas cantoras aí? Alguma canção que você faz? Um trecho, um coro aí de uma dessas que você citou aí? Eu gosto também de Sara Farias. Sara Farias? Deixa eu te ensinar. Quer fazer um trechinho? Ah, essa é boa. Essa é boa. Essa é boa. Vamos fazer? Vamos lá. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Sabemos que o Senhor está cuidando das nossas vidas. O controle está nas mãos dEle. E Ele tem cuidado. Creia. Olha o que Ele fala para mim e para você nesta tarde. Eu não te dei, escrito de temor, mas de ousadia, onde eu te mandar. Tu irás onde eu te colocar. Tu brilharás e eu te encherrei. E eu te encherrei. E eu te encherrei. Vai, vai, vai em paz. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Aí a bela voz da Lorena, trazendo aí essa pegada de reflexão, de promessa de Deus sobre as nossas vidas. Prepara a última canção para a gente ir embora. Deixa eu despedir da turma de casa. Agradecer a sua companhia, você que esteve com a gente segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Papai do céu dando vida e saúde. E estaremos de volta na segunda-feira. Convido você para logo mais 6h55, acompanhar o Saulo Bernardo aqui na TV Leste, no MG Record. Excelente fim de semana com a benção de Deus sobre a sua vida. A gente vai fechar com o violão de Maciel e a Lorena nessa voz abençoada. Obrigado equipe, tchau família, Deus te abençoe. Vamos lá! O tempo de adorar chegou, vamos juntos cutuar, tira esse problema da cabeça e vem louvar. O tempo de adorar chegou, vamos juntos cutuar, tira esse problema da cabeça e vem louvar. Vamos lá! Vamos lá! Manda essa depressão embora. Sai! Sai! Põe a derrota lá pra fora. Sai! Sai! Canta, pois quem canta o mal espanta. Se confia, então descansa. O segredo é acreditar e se alegrar. Tchau! Tchau!